Música Senhor Miguel, onde a gente está? Estamos mais precisamente no aeroporto de Congonhas do estado de São Paulo E na cidade de São Paulo também Na entrada da fila do Rabasse 2011 Música 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 E aí comandante, tudo tranquilo? Maravilha, eu Fábio do Futuros Pilotos Juntamente com Guilherme do 6 Meu parceiro de blog Alexandre Sales do canal Piloto e Klaus Mello do site Aeropox Estivemos presente na Labasse 2011 Onde acompanhamos os diversos lançamentos de aeronaves, tecnologias Recebemos brindes, tiramos fotos de moças bonitas E conhecemos muitas pessoas também de outros blogs E a gente está aqui hoje para poder fazer um vídeo Explicando e expondo o nosso ponto de vista sobre a feira Para que vocês possam acompanhar mais de perto o que foi a Labasse 2011 Bom, no meu ponto de vista, apesar de ter enfrentado 9 horas de ônibus Do lado de uma pessoa que realmente roncava dentro do ônibus Que tirava o tênis e ficava aquele chulé agradabilíssimo Valeu muito a pena ter ido até São Paulo Enfrentado essas 9 horas de ônibus Dentro de um ambiente desconfortável Você não consegue dormir porque eu viajei durante a noite Mas foi uma experiência muito boa a Labasse 2011 Especialmente por ter conhecido essas duas grandes figuras Que são o Klaus e o Sales E foi muito gratificante participar da feira Ver as aeronaves de perto, novas tecnologias Aeronaves executivas, você poder entrar, acompanhar Ver o cockpit e tudo mais Então foi uma coisa sensacional Sem contar também as amizades que fizemos lá na feira Inclusive porque nós marcamos de tentar fazer O primeiro encontro de blogueiros de aviação e amantes da aviação Nós resolvemos fazer isso numa quinta-feira Quando o Klaus enviou o e-mail para mim e para o Sales E a gente começou a conversar e vamos ver, vamos ver No final de quinta-feira, a tarde, finalzinho da tarde Até sexta-feira na parte da tarde Estava todo mundo decidido que ia Tudo certo, agendado E nos encontramos lá em São Paulo Na estação Conceição do metrô Que é a estação mais próxima de Congonhas Nós nos encontramos lá para poder começar o primeiro encontro De blogueiros e também visitar a feira e ver as novidades E então nós na primeira edição juntamos em média de 6 pessoas Que fomos eu, Fabio Miguel, Guilherme do 6, aqui do Futuros Pilotos O Sales do Canal Piloto O Klaus do Aerococos Juntamente com a namorada e o irmão dele E também tivemos um encontro lá com o pessoal do blogueiação1 E foi muito bom a gente estar lá A gente conversou, trocamos muitas ideias Preparamos já, combinamos os portões abertos do campo de margem Também agora em outubro, perto do dia do aviador E também nós temos, ano que vem, já está marcada a Labasse 2012 Que vai ser antes do final do mundo Que agora eu não me recordo certo as datas Mas também vai ser em agosto, mais ou menos na mesma época que aconteceu a Labasse desse ano Então se você tem vontade de conhecer Já vai se programando aí para que ano que vem Nesta época você possa estar presente com a gente lá Fazendo o segundo encontro de blogueiros e amantes da aviação Juntando com certeza muito mais pessoas aí Que cada vez mais vamos crescer E para deixar um pouquinho para os outros falarem Eu vou passar a bola agora para o Klaus Que vai dar a visão dele Vai lá Klaus É Papa Romeu, Bravo, Oscar e Yankee Isso aqui é matrícula de aniversariante, né? É pique? É pique? É pique? É pique? É pique? Valeu Fábio pela chamada Tudo bom galera? Meu nome é Klaus Sou do site Herococos Que vim aqui dar a minha opinião sobre a Labasse 2011 Onde a gente conseguiu o primeiro encontro de blogueiros e apaixonados pela aviação Onde eu tive a presença do Sales, do Canal Piloto E do Fábio e do Guilherme, do Futuros Pilotos A gente pôde conversar bastante sobre os blogs As dificuldades de ter Comentários, material Sobre o tempo disponível para a gente colocar as postagens para vocês A Labasse esse ano estava muito boa, a variedade de aeronaves era muito grande Incluindo até esse ano um A318 A possibilidade de entrar na maioria das aeronaves foi muito interessante Para aprender as tecnologias, os materiais usados hoje em dia O mock-up do Lagos 500 estava lá Embraer, Dassault, Bombardier, Golfstream, Airbus, Cessna, Piper Tiveram grande presença Estava um dia lindo, céu claro No dia que a gente vai voar nunca foi céu claro Mas graças a Deus no Labasse estava muito bom o tempo Queria agradecer ao blogueviação1 Deu um rasante lá pela Labasse Conseguiu encontrar a gente, bater um papo com a gente A gente espera você o ano que vem lá, Labasse 2012 Eu deixei chamada também para o domingo aéreo no campo de Marte Entrada franca Vamos todo mundo lá, vamos juntar o pessoal que gosta Aproveitar o show da Escolha da Fumaça Tomara que esteja um céu limpo como o da Labasse Para a gente aproveitar bastante, tirar muita foto E falar muito de aviação Bom, agora eu vou deixar na sequência o Salles Para completar a terceira opinião Dos três blogs que fizeram o primeiro encontro E é isso aí galera Oscar Lima Alva, está na escuta? Olha lá Guilherme, aí no chão O sapato das mulheres, salto alto Fica tudo preso aí no chão O sapato das mulheres, tudo preso Opa, na escuta e com agilidade Então senhores, só para complementar aqui o que os nossos queridos amigos Klaus e Miguel falaram Eu vou aqui citar alguns pontos que, digamos, me surpreenderam na Labasse E eu uso o termo aqui, me surpreender Porque obviamente a exposição de belas aeronaves não era uma surpresa Ou seja, já era algo esperado Mas dentre as coisas que me surpreenderam estão Fator 1 Organização Independente se você chegava lá no evento de carro a pé Você podia contar com o auxílio de vários funcionários Para você saber onde você deveria parar o carro Onde você deveria se cadastrar Onde era a fila para apresentar o CHT e etc Mas não só a recepção Como a feira como um todo era bem organizada Os locais onde as aeronaves ficavam Eram bem dispostos E na maioria delas não tinha nenhuma restrição Impedindo que você chegasse perto da aeronave Para você tirar fotos, entrar na aeronave e etc E nessa feira havia tanto a exposição de aeronaves Quanto de estandes internos Ou seja, dentro de alguns hangares Havia alguns estandes das empresas Que faziam parte do evento Assim os interessados podiam conhecer melhor O serviço de cada empresa E conhecer todos os equipamentos e utilidades E outro ponto que me chamou a atenção Foi o atendimento O bom atendimento Porque antes de ir até a feira Eu fiquei pensando Essa feira é focada principalmente Na comercialização de aeronaves, certo? Ou seja, focada na venda Para aquelas pessoas que têm experiência de vida Então sabendo disso Eu tinha o receio de que outras pessoas Como o meu grupo Que foi obviamente lá apenas para ver as aeronaves Fosse tratado de um modo, digamos, distinto Mas erro meu Até onde eu pude perceber O tratamento, o atendimento Foi igual para o público como um todo E assim eu posso dizer Que a nossa querida Labasse Ganhou meu respeito e admiração E eu digo isso também Porque o único ponto negativo da feira Não foi culpa da organização em si E esse ponto negativo se chama Calor extremo Nós chegamos na feira às 10 da manhã E só saímos de lá na parte da tarde E enfrentar o sol de meio dia Naquele dia de metar Cavoque Não foi nada fácil Então como diria o ditado Faça o que eu digo E não faça o que eu faço Não vá De camiseta Preta Então senhores Com essas nossas singelas opiniões Eu acho que vocês puderam perceber Que a Labasse Foi como um todo Bem proveitosa E sem dúvida Nós estaremos lá ano que vem Então fica o convite Se você quiser se encontrar Com o nosso grupo Lá na Labasse Ano que vem Fique atento Pois assim que o horário Data e etc For tudo confirmado Nós iremos divulgar as informações Nos nossos queridos sites Então para deixar o gostinho Se você não foi na Labasse Desse ano Veja o que você perdeu É sobre a luta santa Esse negócio Não faça isso Vai botar tudo isso aqui Para não levantar nunca Tem gente que fala Para o banheiro é apertado Com a entrada do Galabasse Recepcionados no Red Carpet O cara do Comandante Dos Reis Não escolhi o não de pista Mas é a Dos Reis Comandante Salles Nós que está Da Labasse Dos mil e onze E eu e o Comandante Miguel Estamos aqui Torcendo para entrar Para entrar Sem pagar Sem pagar Sem pagar Um pouquinho Para entrar Nosso transporte Não é um jato alegre Transporte coletivo chegou Vamos embora Comandante E vou de costas Para tudo Comandante Miguel Comandante Salles Com dois L's Um L só Rapaz Não aprendeu ainda Vai ter que pagar É o Royal Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Miguel, vai ter uma em 2012, vamos vir esse ano também, ano que vem? Vamos, com certeza. Sim, com certeza estamos aqui, Labassa 2011, mas já temos o Labassa 2012, vamos poder ver 16, 17 e 18 de agosto de 2012. Temos provavelmente uma sexta sábado e uma quinta, quinta sexta sábado, como está sendo este ano, e com certeza estaremos presentes para o segundo encontro de blogueiros, esperamos que com mais gente. Lembramos que piloto não paga, então vamos embora. Tchau. Tchau. E aí senhor dono do Aerococcus, como está a feira até agora? Cara, está excelente, foi até a metade e é um show de avião lindo, pulido, brilhante. Tchau. 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 Tchau.